Eu ouço barulho, flashes e ruídos, o que será que está acontecendo? Minha mão está adormecendo, não sinto minhas pernas, não posso correr Será que vou morrer? Tô cega na escuridão, sangue escorrendo no chão Tropeço, mas não caio, não vejo uma luz que pode ser a minha salvação Mas é difícil, quanto mais subo eu penso Ele dá ordem, eu desobedeço, minha força é sugada pelo próprio medo Voz, isso eu não é, corredor deste bebo, será que é meu fim? Não existe esperança, errei de tanto, de tanta cobrança Meu fardo era leve, ficou tão pesado, sem direito a fiança Sem saída eu fiquei, esperando a sensatez a ser chamado outra vez Pra aquela missão, mas me via preso no sonho, no pecado e no abandono Até que a luz um dia eu vi e fui, até o fim Eu fui e prossegui, até o fim Fantasmas não me assombram, mas Hoje vivo pela graça, pois eu fui Até o fim Hoje é quadrada, é bloco, é tiro, é pesada E oh, ele venceu Mais uma vez, minha carne tá morta Não sou mais freguês, filhado dou nunca este mundo Da escuridão, do buraco profundo me trouxe A salvação de rasteira, a poeira desceu do meu corpo Religou minha vida, mas onde eu sofro? Mas de alguém bem poderoso Daquela luz veio com o poder Vestindo uma túnica sobre mim A ponto de morrer numa cruz Com muita dor, sem dó até o fim Mas de alguém bem poderoso O sangue escorreu me trazendo um renovo Hoje é luz que me guia Até o céu, vida eterna, meu grande tesouro Mas me via preso no sonho, no pecado e no abandono Até que a luz um dia eu vi e fui Até o fim, eu fui e prossegui Até o fim, fantasmas não me assombram Mas, hoje vivo pela graça Pois eu fui até o fim Eu fui e prossegui Até o fim, fantasmas não me assombram Mas, hoje vivo pela graça Pois eu fui até o fim tanko Continuar Eico 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 O que é o que é o que é?